É de suas mãos para o céu Não duvides, meu irmão, que tais promessa do Senhor Ele prometeu que vai voltar para a sua igreja levar E o crente que está preparado, na glória vai morar E o crente que está preparado, na glória vai morar Laia, laia, na glória de Jeraba Laia, laia, na glória de Jeraba Ele vem, ele vem, ele vem buscar Sei que o inimigo tenta me parar Mas eu não vou ouvir, nem vou aceitar Junto com Jesus, eu vou caminhar Junto com Jesus, eu vou caminhar Junto com Jesus, eu vou cantar Junto com Jesus, eu vou caminhar Na glória de Jesus É de suas mãos para o céu E vai glória a Deus É de suas mãos para o céu E vai glória a Deus Ele está ouvindo a sua voz E percebe o teu louvor Ele está ouvindo a minha voz E percebe o teu louvor Não duvido Não duvide-se, meu irmão Não duvide-se, meu irmão E traz promessa com o céu Não duvide-se Ele prometeu que vai voltar Para a sua igreja levar E o crente que está preparado Na glória vai morar E o crente que está preparado E o crente que está preparado Na glória vai morar Laia, Laia, na glória de Geaba Laia, Laia, na glória de Geaba Na glória de Geaba Laia, Laia, na glória de Geaba Meu Senhor vai voltar